O Parque Bruno Covas é um excelente local para quem gosta de fazer passeios nos finais de semanas e feriados com a família e conciliar atividades esportivas, lazer e cultura. Ele se localiza às margens do rio Pinheiros e integra o projeto de despoluição e revitalização daquele rio que visa melhorar a qualidade da água, do saneamento básico e preservar a fauna e a flora. No local, há uma ciclovia utilizada não só como área para a prática de lazer, mas que serve também como espaço de ligação entre o centro e as zonas oeste e sul da capital paulistana, possibilitando que pessoas que necessitam se deslocarem entre esses pontos da cidade utilizem bicicletas como meio de transporte e fazer também conexão intermodal com as ciclovias e com as estações de ônibus, metrô e trem da CPTM. Música Pista de Cúper e Caminhada Banheiros Lanchonetes Um mirante Uma passarela flutuante que liga as duas margens do rio Loja de aluguel de bikes e venda de materiais para ciclistas Centro de convivência e apoio aos visitantes Área de piquenique Aparelhos de ginásticas e quadras poliesportivas E olha só que legal hein Tem aqui um lugar para calibrar os pneus da bike E olha, chaves Caso você necessite mexer, fazer algum ajuste aí na sua bicicleta também tem as chaves Você achou de bola né Música 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 A entrada principal do parque Fica na Avenida Marginal Rio Pinheiros Em frente ao shopping Cidade Jardim Logo depois da ponte Engenheiro Ali Torres Mas ele também pode ser acessado por outros locais como Rua Miguel Yunis Entre as estações Jurubatuba e Autódromo Pela estação Jurubatuba da CPTM Pela passarela da EMAE junto a estação Vila Olímpia Estação Santa Amaro Passarela Parque do Povo Pela ponte Cidade Universitária e outros Música 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 Música